Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje é para mim estar mostrando para vocês algumas suculentas ali, algumas mudinhas que eu fiz através da folha e vou mostrar para vocês como que eu fiz para chegar até onde chegou, algumas dicas sobre o meu cultivo, como que eu fiz e é claro que eu perdi algumas, ganhei algumas, tive sucesso, teve algumas que eu não tive muito sucesso, mas é assim, até os maiores criadores de suculenta, perde suculenta, né? Então, mas antes de eu começar a mostrar as minhas mudinhas, para quem não viu o último vídeo, eu mostrei essa lindeza aqui, pessoal, para quem não sabe, essa orquídea aqui, ela foi, o meu marido pegou ela no lixo do vizinho, com certeza floriu, eles curtiram a flor e depois que as florzinhas murcharam, jogaram no lixo, olha que coisa mais linda essa flor, então meu marido resgatou e trouxe ela para mim, então estou mostrando para quem não viu, para quem não assistiu o último vídeo até o final, eu mostrei ela, olha só, estou muito orgulhosa dela, gente, está aqui uma belezinha, então, bora lá, gente, vamos ao vídeo, vamos ao que interessa. Olha só, pessoal, que lindezas aqui, olha que lindezas, todas saudáveis, essas daqui todas foram feitas através da folhinha e todas também já estão adaptadas ao sol, muitas aqui, dessas daqui ficaram na chuva, olha só que lindeza, esse sedum Adolfi, muitas daqui ficaram na chuva, outras eu tirei para não melar, que essas daqui, pessoal, é uma encomenda, essas meninas daqui vai para bem longe, bem longe mesmo, vai lá para a Bahia, e hoje eu resolvi mostrar para vocês como eu tinha separado esses potinhos aqui, aí resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como que elas chegaram até aqui e o que eu faço, e eu vou estar mostrando para vocês agora como que eu faço, eu tiro, gente, no começo eu tirava bastante folhinha, eu tinha um berçário bem grande, só que hoje, como as minhas plantas multiplicou, e você também pode multiplicar a sua dessa maneira, eu não tenho mais o berçário grande, essas folhas aqui, muitas é de replante, algumas que caem, e eu vou colocando aqui, mas eu não tiro mais para fazer mudinha, porque eu estou com muita planta aqui, essas aqui, pessoal, acho que vocês vão lembrar aí no último vídeo, alguns de vocês, que foi a que eu, a que apodreceu, começou a apodrecer, e eu consegui salvar só essas folhinhas aqui, vamos ver se eu tenho sucesso, assim como eu tive com uma outra que aconteceu a mesma coisa, que eu vou mostrar aqui para vocês, essa daqui, eu vou levar para lá para mostrar para vocês, Essas daqui, gente, olha que lindeza que está, elas já estão adaptadas ao sol, a chuva também, porque elas pegaram chuva, e aconteceu com essas daqui, com a mãe dessa daqui, a mesma coisa que aconteceu com essa, e eu consegui tirar algumas folhinhas dessas, só que eu consegui só duas, olha só que lindeza, só que só duas, eu consegui salvar, e dessas aqui, eu espero que eu tenha algum sucesso, com uma ou duas, né gente, só uma brotar, para mim já está bom, então pessoal, aí o que é que eu faço, eu deixo elas aqui, eu não molho, eu não molho, quando elas começam a brotar, está vendo aqui, tem algumas que já estão brotando, ó, essa daqui ó, essa folha aqui, já não está passando vitamina nenhuma mais, para a planta, então eu posso estar tirando ela daqui ó, está vendo que ela já tem até raizinha aqui, eu posso estar tirando ela, e colocando ela em outro lugar, que eu posso estar molhando, tipo aqui, eu vou tirando do berçário, algumas eu vou espalhando nos vasos por aí, muitas, muitas são, que caem dentro do vaso, já fica dentro do vaso mesmo, eu acabo nem tirando, e fica aqui ó, essas daqui, aí quando elas vão crescendo mais um pouquinho, eu vou colocando dentro dos vasos, ó, essa daqui também, eu já posso tirar, está vendo, já está bem grandinha, essa folha aqui já está bem seca, pessoal, está vendo, eu posso tirar, e está colocando ela aqui, junto com essas maiorzinhas aqui, está vendo, e o berçário, pessoal, eu deixo sim no sol, eu coloco sim no sol, não o dia inteiro, mas eu coloco, porque se eu não colocar, se vocês não colocar o seu berçário no sol, elas vão acabar estiolando, e tem muita gente que já falaram que os bebezinhos estiolam, que morrem, então, o meu segredo é esse, pessoal, o meu segredo é o sol, eu dou muito sol para elas, tanto desde bebê, desde o berçário, eu já vou acostumando no sol, que é para elas já crescerem assim, ó, todas as fotos, essas aqui, está vendo, é bem bebezinha, é um bebê, pequenininho, já está bem estressadinha, está vendo, que ela já está com uma corzinha bem bonitinha, olha essa daqui também, é um bebê, essas, essa aqui, ó, que lindeza, tudo saudável, não tão estiolada, então, quando elas começam a crescer, aí eu vou distribuindo nos potinhos, ou em alguns vasos, tem algumas que crescem, que já brotam, da folhinha, ó, está vendo, no tempo, na chuva, ó, essa daqui pega chuva, sol, olha que lindeza, olha o tamanho desse bebê, está vendo, por quê? Eu adapto ele desde bebê ao sol, toda, gente, e é claro que eu perco, eu perco muito, perdo muito, assim como vocês também vão perder, mas também vai ter muito sucesso, olha só, essa gigantona aqui, ó, ela é de folhinha, ela foi feita de folhinha, olha o tamanho dessa menina, tem essas daqui também, ó, essas polidones, todas foram feitas de folhinha, essas daqui também, tem mais aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, essas carnicolor, todas de folhinha ali, ó, está vendo que lindeza? E aqui, pessoal, eu não sei se vocês, algum de vocês vai lembrar, como eu falei, tem algumas que eu já deixo dentro do pote, no sol pleno, elas brotaram aqui, ó, no tempo, sol e chuva, e estão aqui, ó, olha a coloração, que lindeza, gente, essa planta aqui, eu vou pôr ela aqui para mim estar mostrando direito para vocês, aqui, pessoal, ó, essa planta aqui, talvez alguns de vocês vão lembrar, eu comprei ela assim, ó, com essa rosetinha, só que quando eu cheguei em casa, ela veio com muita pedrinha dentro dela, quando eu cheguei em casa, que eu fui replantar, aí ela estava quebrada, bem aqui assim, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, bem ali, ó, está vendo? Já até secou, ela estava aqui, e junto com ela veio essa daqui, ó, essa daqui, que ela era bem pequenininha, do tamanho dessa rosetinha aqui, ó, do tamanho dessa menininha aqui, e aí, o que eu fiz? Eu tirei ela, aí tirei algumas folhinhas para estar sobrando um pouquinho do caule dela, tirei, coloquei na terra seca para enraizar, e ela enraizou que até saiu para fora raízes dela, eu vou estar até fazendo replante, ó, já até saiu bebezinhas dela aqui, ó, tem mais ali dentro, e aí, pessoal, as folhinhas que eu tirei dela, daqui, eu coloquei para brotar no próprio potinho, olha só o tamanho que essa já está, que era bem pequenininha, do tamanho desses bebezinhos que está na folha, olha só, os bebezinhos que eu tirei, as folhas que eu tirei, ó, brotaram todas, pessoal, brotaram todas, não teve nenhuma que não brotou, todas brotaram, está cheia ali, ó, está vendo? Eu vou estar tirando, vou estar colocando em potinhos, e vocês podem perceber, ó, estão todas saudáveis. Essas daqui, ó, elas brotaram no sol, e não tive nenhum problema ao tempo com elas, eu já acostumei assim, para quê? Para elas se tornar uma suculenta forte, gente, porque o segredo é o sol, para ter uma suculenta forte, o segredo é o sol, e eu nunca, pessoal, nunca usei nada para estar colorindo as minhas suculentas, o que eu uso para colorir as minhas suculentas é o sol, eu não coloco mais nada, a não ser, eu não dou mais nada para elas, a não ser o sol. Então, é esse o segredo, se vocês quiserem ter umas mudinhas, assim, ó, saudáveis, primeiro, tem que ter muito amor, é muito amor. E segundo, vocês têm que dar o sol suficiente, gente, para elas ficarem fortes, porque, claro, tudo demais, né, não presta, sol demais não presta, chuva demais não presta. Então, se vocês, é, adaptar, for adaptando elas aos poucos, desde o bebê, que eu falei para vocês, ó, desde o berçário, que eu acostumo, elas pegam, assim, mais ou menos entre duas ou três horas de sol, o meu berçário, essas, eita, gente, caiu alguma ali, essas daqui, elas, tem dia que eu deixo o dia todo, dois dias, três dias, direto no sol, às vezes eu dou uma tiradinha, mas a maioria do tempo é no sol, gente, então o segredo é o sol. Então, pessoal, o segredo é o sol, amor, e você tem que querer muito, querer muito, assim como eu, gente, como aconteceu com aquela que eu mostrei para vocês, aquele bebezinho, que eu perdi as folhas, vou mostrar para vocês, de novo, como aconteceu com essa daqui. Vocês têm que querer muito, têm que ter muito amor, para poder dar certo, gente, porque se fizer de qualquer jeito, não vai dar certo, então o segredo é esse. É muito amor, muita dedicação, tem que querer muito, e principalmente também, o substrato bom, tem que ter uma terra boa, um substrato bom. E a única coisa que eu dou para as minhas meninas, gente, olha, é pó de café, carvão, casca de ovo, é o que eu dou para elas, e uma boa terra. Eu não coloco nenhum tipo de veneno nas minhas plantas. Olha aqui, gente, essas lindezas aqui, ó, a maioria do que está nesse carrinho aqui, ó, foram tudo feita através da folhinha, essas daqui não, essas daqui eu comprei. Mas as outras, ó, quase todas aqui, pessoal, foram todas feitas através da folhinha, ó. Esse carrinho aqui, ele pega sol, chuva o tempo inteiro, ó. Vocês podem ver, ó, olha que lindeza, a coloração não está tão vermelhinha, porque aqui em São Paulo tinha quatro dias, hoje resolveu sair o sol, quatro dias sem sol. Hoje ele resolveu dar as caras, está bem frio ainda, mas pelo menos não está chovendo. Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sucesso aí com as mudinhas de vocês. E o importante, gente, o segredo é ter muito amor e dar sol para as suas meninas, porque sem sol elas vão ficar fracas, vão ficar estioladas, e quando vocês pegarem assim, ó, que vocês mexerem nas folhinhas, elas vão começar a soltar. Por quê? Porque elas estão fracas. As minhas não, ó, todas fortes, porque elas já estão adaptadas, acostumadas, a sol e chuva, que nem eu falei para vocês, não tem condições de estar tirando. É muito o vaso que eu tenho, ali do outro lado também está cheio, que eu não vou mostrar porque está cheio de roupa. Mas outro dia eu faço um tour completo aí. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente, a florzinha do meu cenésio. Olha que lindeza. Muito linda, gente, essa florzinha. Eu amei, amei a florzinha. Primeira vez que flore o meu cenésio. Olha que lindeza. Ele está bem compridão, ó. Depois da floração eu vou estar podando ele. Olha essa florzinha que já morreu. Está muito lindinha, olha que fofo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ficam todos com Deus. Que Deus possa abençoar vocês. Olha que lindeza que está o meu... A Iônio. Eu vou ter que fazer o replante dele essa semana. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá bom, pessoal? Então, ficam todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.